Música Quando vim de minha terra, vim brigado com a mulher Em vez de vir a cavalo, eu vim mesmo de a pé Sou fio do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, vim para Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Música Espingarda, carabina, revolve lá se quiser Metralhador e facão, ataca, espada e combré Ariofrano e granada, carro forte e chibrolé Cavalaria e trincheira, tudo assim Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tudo ali se reunia, genera e coroné Capos da gente, soldado, velho, criança e mulher A gente andava deitado e dormia mesmo em pé Tinha cobra na picada, mas chegamos em Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Música General Juarez, Tavura, montado no corsé Dominando todo o norte, provou o que o norte é De Sergipe ao Amazônia, o chefe bateu o pé Quando ia pra Bahia, nós ia pra Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Música Viva todos nossos chefes, homens, viação e fé Que nunca temeram a morte, dizendo, dê pra onde der Vamos tomar o casete, porque o povo requer Agora vocês me digam se é assim mesmo ou não é Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Música Quando vim de minha terra, vim brigado com a mulher Em vez de vim a cavalo, vim mesmo de a pé Sou filho do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, vim para Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mate café Tava tudo em pé no fogo, churrasco, maté no fogo, churrasco, maté no fogo, churrasco, mate café